No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos falar aí sobre duas coisinhas bem importantes que estão pintando no Grêmio. Primeiro, a contratação de um jogador que deve estar vindo da Arábia pra reforçar o Grêmio agora no segundo semestre. E também sobre a Recopa Gaúcha, isso mesmo, mais um título que o Grêmio pode ganhar, vai disputar e pode ser campeão aí, a gente vai falar os detalhes sobre esta partida. Antes de começar o vídeo, também quero lembrar, obviamente, que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, pelo amor de Deus, não baixou o OneFootball ainda. É o melhor aplicativo de futebol, vocês conseguem saber tudo sobre o que está rolando em qualquer campeonato de futebol. Notícia, acompanhar a tabela, os artilheiros, o mercado da bola que agora vai começar a esquentar e, claro, acompanhar os jogos em tempo real. Baixe agora o OneFootball pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. É tanto para o Android como também para o iPhone, né? Para o iOS. Bora lá, gurizada. Vamos falar sobre as informações. Primeiramente, sobre Guilherme, que é o primeiro reforço do Grêmio aí para o segundo semestre agora. Guilherme que estava jogando no futebol árabe. O time era o Aldafra. O Sérgio Vasques, o diretor executivo de futebol do Grêmio, falou para o Show dos Esportes da Gaúcha na sexta-feira que Guilherme está contratado. Vai voltar aí para o Tricolor, porém ressaltou que o Tassiano ainda não é uma certeza. Ainda não está 100% certo, né? A volta dele por empréstimo que ele vai ficar de fato no time do Grêmio. Não está definido, mas o Guilherme é um jogador que deve sim, deve não, né? Ele vai ficar no Grêmio, vai ser utilizado. Ele é um atacante. Lá no Aldafra de 3, deixa eu ver, 12 jogos, ele fez 3 gols. E mais uma curiosidade, que o Guilherme estava no time do Grêmio aí de 2016, quando foi campeão da Copa do Brasil, tá? Ele não foi titular nem nada do tipo, mas ele estava nesta temporada. O jogador jogou 19 partidas, né? Pelo Grêmio, no total, não marcou nenhum gol. Mas, ultimamente, ele tem evoluído bastante, tem melhorado e foi por isso que o Grêmio quis trazer ele de volta, porque viu que ele pode agregar, sim, ao time do Grêmio. Ele pode disputar a vaga ali com o Janderson, com o Gabriel Silva, com o Elias, vai disputar a vaga com o pessoal ali da frente, né? Com o Biel. Vamos ver se ele vai ser, de fato, importante para o Tricolor. E agora, no dia 24 de maio, vamos ter a final da Recopa Gaúcha. Isso mesmo, garotada. A Recopa Gaúcha, que aí, tipo... Porra, mano, eu acho que quase ninguém está sabendo desse jogo, na verdade, né? Não foi bem pouquinho divulgado, até por isso que eu estou trazendo aqui nos vídeos para vocês, que é uma coisa que quase ninguém fala, que é da Recopa Gaúcha. Vai ser disputado contra o Glória de Vacaria, pois foi campeão aí da Copa da Federação Gaúcha de Futebol do ano passado. E o Grêmio foi campeão gaúcho do ano passado, então, se enfrentam para uma Recopa. Campeão da Copa e o campeão do gaúchão. Então, a partida vai ser no dia 24, na terça-feira, às 19h. E o time, olha, pasmem, tá? Essa informação é quentinha agora. O time que deve vir a campo. O time que deve vir a campo. Segundo aí, o Juliano Brito, grande parceiro aqui nosso. Ele é lá da Copero TV. Ele falou que o time que vai se encaminhando pode ter o retorno aí de Edilson e Kahneman, que devem estar já entrosando nesse time para a final da Recopa Gaúcha. E os jogadores que vão agregar junto não serão os titulares, tá? O Grêmio vai com o time em reserva e colocará Kahneman e Edilson para pegar um pouco de condição, preparo ali para se entrosar no jogo, né? Para depois vir para a Série B. Então, o time é esse. Gabriel Grando, Edilson, Natan e Kahneman. E Varela, meio de campo. Thiago Santos, Fernando Henrique e Benítez. Ou Gabriel Silva. E o ataque com Elias, Ricardinho e Janderson. Esse é o time provável para o Grêmio contra o Glória de Vacaria. E é na terça-feira, dia 24. Então, guardem essa data e esse horário, porque muita gente não está sabendo desse jogo. Transmissão desse jogo, gurizada. Ainda, deixa eu dar uma olhada se vai ter transmissão, né? Porque, cara, era uma terça-feira às 7 horas da noite. Eu quero saber da transmissão. Eu não tinha dado uma olhada na transmissão. Estou vendo isso agora com vocês. Vai ter a transmissão do Premiere, tá? O Premiere vai transmitir o jogo de Grêmio contra o Glória de Vacaria. Nessa terça-feira, dia 24, às 19 horas. A informação oficial do site da Federação Gaúcha de Futebol. Beleza? O título aí será disputado em um jogo único. É só essa partida. Vai ser lá em Vacaria. E caso o empate persista, o campeão vai ser definido por pênalti. Não tem prorrogação nem nada. É pênalti direto. Beleza, gurizada? Deixa o likezão nesse vídeo. Te inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje. Comenta aí o que vocês acham sobre o Grêmio ir com o time em reserva para o jogo da final da Recopa Gaúcha. E o que vocês acham sobre o Guilherme, que está retornando para agregar o time do Grêmio. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Ah, lembrando, assistam o vídeo anterior que eu fiz lá no Grêmio e Criciúma. Eu sei que o jogo não compensou muito, mas o vídeo é interessante, tá, gurizada? Eu quero que vocês vão lá, comentem e deixem o likezão para ajudar. Valeu, grande abraço. Falou. Fui. Fui. Fui.